A via percutânea ocorre quando há penetração ativa das L3 infectantes através da pele, conjuntiva e mucosa, sendo mais sobrecainte na região dos pés, mãos, pernas e nádegas. Já a via oral acontece quando a penetração passiva ocorre pela injeção de alimentos ou água contendo L3 infectante. Não se transmite os ancilostomidos de pessoa a pessoa, porém os indivíduos infectados contaminam o solo durante vários anos, quando não adequadamente tratados. Em condições favoráveis, as larvas permanecem infectadas no solo durante várias semanas. O hospedeiro definitivo dos ancilostomas necator americanos e ancilostoma duodenale é o homem, e do ancilostoma ceilânino, os canídeos e felídeos são os hospedeiros definitivos exclusivos. O intestino delgado é o órgão de eleição para que os ancilostomídeos completem seu ciclo de desenvolvimento. Nestas locas, as larvas se encontram no estágio L5 e adultas, além de estarem onde se reproduzirão para perpetuarem a espécie. Todos os ancilostomídeos adultos são hematófagos e consomem cerca de 0,15 ml de sangue diariamente.